Alô minha galera da Paraíba, galera de Mulungu, meu parceiro Del Ferreira, aqui quem tá falando é J.B. Farra E sem sucesso, bota pra tocar com o Del Ferreira aí, viu? Cê deve tá alcoolizada, pra lá de desesperada Pra ligar me chamando de amor às três da madrugada Cê tá achando que eu sou o quê? Afidezinho, um pozoleiro E a moça amassa a noite pra caçada, tá enganada Se for depender de mim, hoje você dorme com batom na boca Só sua mal vai matar sua vontade louca, se toca quem vai me usar é porra Se for depender de mim, só vai zoar se seu ventilador quebrar Só vai gemer depois de uma topada boa, se toca quem vai me usar é porra A solidão machuca, mas também ensina Cê tá achando que eu sou o quê? Afidezinho, um pozoleiro E eu vou salvar sua noite pra caçada, tá enganada Se for depender de mim, hoje você dorme com batom na boca Só sua mal vai matar sua vontade louca, se toca quem vai me usar é porra Se for depender de mim, só vai zoar se seu ventilador quebrar Só vai gemer depois de uma topada boa, se toca quem vai me usar é porra É o JV É o JV JV, JV Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso nem raiva nem ódio da feira do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurar Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E o filho vaqueiro Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo não ser da vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o dono e você na verde A sua camisa diz na caminhonete Os meus amigos percam, então que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer cê bobo O tempo foi tão legal com nós dois Hoje eu tenho sido mas não foi Adoro o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurar Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E o filho vaqueiro Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo não ser da vida inteira LR10 Produções É o JV Novavente Barreira Produções Barreira Produções Mas sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas E desde que a gente terminou Sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito E eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Lá da saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço O meu amigo é Vertinho de ouro É o nome dele Excelência Langerri Alô Mário Vitor Fabiano Simplifique Eu vou descender Mas 100% ainda não tô Sem querer Às vezes ainda me lembro Do nosso relacionamento Toma sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas E desde que a gente terminou Sem querer me lembro todo dia Para essa larga é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Para essa larga é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço